Tudo bom turminha? Vamos mexer hoje nessa televisão LG, modelo 14K40. É uma televisão com design bem interessante, mas essa daqui é uma das TVs mais sujinhas, né? Mais porquinhas aí que eu achei. Parece ter vindo aí das catacumbas do inferno, pra dizer a verdade, viu? Achei ela abandonada, obviamente, na rua, né? E vai ser uma fonte de diversão pra gente localizar aí o problema, ou ver como é que é o circuito dela interno, porque aparentemente essa televisão aqui tem design de anos 90, né? Comecinho aí até o final dos anos 90. Mas eu tô... eu queria inicialmente ver como é que tá, né? A televisão e o estado dela, pra gente fazer um comparativo de antes ou depois. Não sei se vai dar com o certo eletrônico, né? Mas já vamos ver aqui como é que ela tá. Ela tá com bastante poeira, e é uma poeira que parece que tá há muitos anos, assim, sabe? Ela ficou parada num local onde depositou muita poeira, tinha muita poeira. Então, é uma poeirinha meio... meio grossa, e... Como a gente pode ver aqui na tela, ela é misturada com óleo, alguma coisa assim. Parece que ficou numa garagem. O tubo inteiro tá com aquela mistura... parece que é uma mistura de óleo, água, poeira, uma coisa muito nojenta, né? Aqui temos essa sujeira. Inicialmente eu achei que era um xixi de cachorro, alguma coisa assim, mas eu acho que não. Eu acho que isso aqui é óleo. Isso aqui deve ter ficado numa garagem, ó. Tudo cheio de óleo aqui. Talvez... talvez possa até ser água, alguma coisa assim, mas parece um óleo, viu? Parece óleo, mas tá muito nojentinha. O que eu quero fazer é abrir... vamos abrir e dar uma olhada como que tá a eletrônica. Ela tá sem o plug, pra variar, né? A gente não pode ligar imediatamente. Mas eu queria fazer esse registro aqui de como que tá sujo, viu? É uma das televisões mais sujas que eu já peguei aqui, com certeza. Se não foi a mais. Ó, 14K40. Bom, eu peguei mais porque... Ah, como que tá cheio de teia, de aranha, poeira, tá? Terrível. Eu peguei mais porque ela aparenta tá completa, tá vendo? Tem os botões da frente que tão funcionando, aqui atrás, tem os parafusos, tudo. Não aparenta ter sido aberta. Alguém tirou ela um pouquinho com raiva aqui, ó. Ficou até o adaptador de antena, né? E também ela tem um detalhezinho aqui, ó. Tá rachado aqui, ó. Vamos ver o que a gente pode fazer, caso de conserto, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir e vamos ver como é que ela tá internamente e fazer já alguns testes, né? Bom, interiormente, a TV tem um pouquinho de pó, né? Nada muito grave, até bem menos do que eu imaginava, bem menos sujo do que eu imaginava. Só tem um pouquinho daquele óleo aqui, ó. Pouca coisa. Eu testei alguns componentes, né? Que nem resistor de potência, fusível, ponte, horizontal, alguma coisa assim bem básica, né? Tá tudo ok. Eu acho que vai funcionar sim a TV. Eu já coloquei aqui, né? Um áudio e vídeo pra gente testar, caso ela ligue, né? Eu remendei um pluguezinho aqui, ó. Vamos ver se a gente... Eu vou ligar agora na tomada. Vamos ver, né? Tá aí. Ledzinho ok. A única coisa que eu achei estranho foi esse... Esse diodinho aqui do lado do... Do varicap, que ele tá... Preto em volta dele, né? Provavelmente ele regula alguma tensão aí por causa do varicap aí. Mas eu medi ele e ele não tá ruim, não. Vamos dar uma... Vamos ligar a TV, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Tá aí. É, não liga. Aí, ó, nada. Não liga. Bom, que... Ela não dá nem sinal de querer ligar, né? Olha lá. Bom, o que que eu vou ter que fazer aqui, então? O que que eu vou... Que eu tô pensando em fazer, né? É... Vamos ter que testar esse botão. Primeira coisa, né? Começar pelo botão. Tenho certeza que ele tá funcionando. Se ele tiver funcionando, é... Vamos ter que dar uma olhada. Ele tem um... Um micro... Um microprocessador, que o pessoal chama, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse cristalzinho. Essa TV... Opa, ligou. Desligou. Essa TV, ela dá muito problema de solda fria. E ela não ligar... Pode ser algum problema referente ao cristal também. Aí, ligou. Acho que é... Ela liga e desliga. Tem que procurar a solda fria. Ela liga e desliga. Tá. Agora ficou ligada. Aí. Deve ser solda fria no cristal. Essas TV LG, elas dão muito problema de solda fria. Vamos ver se a gente muda o canal aqui. Onde que é o canal aqui? Volume. O canal é esse segundo aqui. Tá mudando. Eu quero chegar no... Eu queria chegar no... A esse primeiro aqui, ó. Tá. Deixa eu dar um play aqui. Aí, ó. Bem focalizada. Tá boa a televisão, hein? Ela tá com algumas... Algumas soldas frias aí. Ela tá sem áudio. Eu deixei sem áudio. Tá bacana. Muito bem focalizado. Tá muito boa a TV. É, parece que não vai ter... Vai ter só uma mesma revisão aqui. Vamos fazer uma revisão de solda, né? Porque se essa TV... Essa TV aqui... Como eu já falei, ela tem muito problema de solda. Vamos desligar ela aqui. Tem que fazer uma limpeza... Uma mega limpeza, né? Vou ter que desmontar esse tubo daí. Porque eu vou ter que lavar isso aí. Vai dar uma... A limpeza... O maior problema aqui vai ser a limpeza. Dá uma ressolda. Você pode ver. Às vezes você pega uma TV com manutenção... É, tá tudo... Ressoldado. Não sei se ela dá muito problema. A solda dela é muito pequena, né? Dá muito problema. Mas ela não foi pra manutenção. E agora é isso, né? Fazer uma limpeza. Bom, turma. Tá aí, ó. Desmontando... Desmontei já a TV toda. Lavei. Agora tá limpinha. Só esperar uma secar. Terminar de secar, né? Tubo também. Já foi retirado aqui. Tá se terminando de secar. Terminando de... De fazer uma limpeza, não é verdade, né? E aqui tá a placa. Ainda vou fazer as soldas. As soldas delas. Mas o próximo... Eu vou fazer uns testes, né? Soldar o fio de... O plug. E no próximo take, eu acho que eu vou... Voltar com ela fechada. A não ser que tenha alguma coisa muito diferente aqui pra gente. Vai ser um videozinho bem mais rápido. Vamos lá. E fiz aqui a solda do chip. Do cristalzinho. Mais alguns outros chips aqui, né? Algumas... Tantas de potência aqui. E vamos ver se... Agora eu vou partir pros testes, né? Vou terminar de montar. Eu vou ligar isso aqui. Vou mexer na placa aqui pra ver se ele tá bem estável, né? Deixar ele funcionando aí por um tempo. Mas acredito que tenha dado certo sim, viu? Agora falta pouco pra essa TV aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, eu acabei resolvendo, pessoal, trocar os capacitores, aqueles capacitores mais críticos, né, que eu vou deixar essa TV aqui pra doação. Então, se fosse pra mim aqui, eu ia deixar esses capacitores aqui, né, mas é, então, acabei deixando pra doação aí, então, eu fiz a troca aqui, né, pra não dar problema aí. Quem quiser, aliás, quem quiser pode entrar em contato por e-mail, a gente já vai dar uma olhadinha legal na TV, mas vamos dar uma olhada aqui nos capacitores, ó, esse capacitor aqui, ele já tava ruim. É um capacitor de 100% e 60%, ó, mas era o único que tava apresentando, né, visivelmente, alguns defeitos, os outros estão todos, na sua aparência, pelo menos, bons, né. Acabei fazendo, trocando, trocando o capacitor de filtro, de tensão mais alta aqui, né, que nem esses daqui, e também do vertical, que é um circuito que dá muito problema. É um tipo de circuito que dá bastante problema, no vertical, né, aqui, ó. Bom, é, faltou a gente fazer um teste, antes de fechar, né, também, de, opa, derrubar tudo aqui, um teste de recepção, né, então, é, eu deixei aqui, ó, tá, tá em recepção, né, de IRF aí, de emissora, tá aqui no canal 8, a gente já fez aquele teste, né, de áudio e vídeo, que, né, anteriormente a gente tava ligando em áudio e vídeo, e aqui a gente tá ligando em transmissão, por ar, vamos dizer assim, né, aí tá funcionando direitinho. Não vamos pegar muito aqui, porque, você sabe como é que é, né, mas eu acho que deu pra testar, né, agora, o que que eu vou fazer, então? Deixa eu desligar um pouquinho aqui. A televisão já tá limpa, né, só ficou com essa cicatrizinha de guerra aqui. É, era interessante a gente fazer esse teste por, por transmissão, porque tinha esse diodinho e ele tava meio sujo, né, lembra que eu mostrei? Tinha um diodinho aqui, que é o dos 33 volts, ele tava meio sujo, é, mas era só a sujeira mesmo, ele tava funcionando certinho, a tensão tá direitinho, e tá aí, ó, placa limpinha, aquela gosma não chegou a cair na placa, né, só um pouquinho ali na, em alguns pontos ali, mas eu já retirei tudo, ficou 100% limpinha a placa, não tem problema nenhum. É isso aí, agora eu vou fechar, terminar de fazer a limpeza externo, né, já tá praticamente concluída. Fechar, deixar mais um tempo em teste, a televisão tá uns 20 minutos em teste. Aqui, ó, aqui eu soldei também, tava solto. Eu deixei ela uns 20 minutinhos em teste, vou deixar mais um pouco. Mas, é, eu acho que não vai ter grandes problemas não, eu quero só testar também os botões ali, fazer uns testes dos botões, botão é uma coisa que dá muito problema, né. Mas é isso aí, vamos lá, vou terminar aqui rapidinho, a gente já, já volta com o vídeo finalizado. Bom, turma, finalizando aqui a televisão, né, tá aqui, ó. Vamos ver como é que ficou. Ó, acabei retirando os adesivos. Ó, esse aqui que era de papel, que eu achei que ia ser mais fácil de tirar, é o que ficou ainda, deixou umas marquinhas. Os outros, ó, saiu direitinho. O logo, ficou bem, bem legal, bem limpinho. Ficou pano aqui embaixo mesmo, dá pra ver legal. Aqui ficou uma, uma cicatriz de guerra, né, teve jeito. Eu resolvi não colar por dentro, deixei assim mesmo. Não ia fazer muita diferença colar ou não. Agora, onde que tava mais sujo, lembra, na parte de cima? Ó, aqui, ó. Zeradinha, zeradinha. Ficou, não dá nem pra imaginar que, que tava daquele jeito, né. Ficou muito diferente, muito limpinha. Ó, limpeza aqui. Muito legal. Ficou 100%. Ninguém diz o estado que ela foi encontrada, né. Higienizada, lavada. Lavada por dentro, por fora. Ficou 100%, ó. A entrada de áudio e vídeo. Eu já deixei ela ligada uns tempos aqui. Falar em deixar ela ligada, o fio de alimentação, eu tive que fazer uma emenda porque eu não tinha um fio desses completos. E, então, eu tive que emendar esse aqui mesmo. Peguei um que eu tinha, né. Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu peguei e emendei aqui, ó. Eu coloquei com um termo retrátil. Tem um termo retrátil por dentro. E aqui por fora. Ficou bom. Ficou seguro, né. Ele tá com termo retrátil no FT isolante. Então, ele está bem seguro o plugzinho ali. Não vai dar nenhum problema, não. Então, vamos fazer uma ligação. Vamos ligar a televisão. Primeiro, na transmissão. Tô transmitindo aqui no canal 8, né. Depois a gente faz uma avaliação aqui pro aula de vídeo. A gente liga ela aqui, né. Ah, canal 8. Por que que não tá recepcionando? Porque não tem antena. Bom, tá aqui a antena instalada, né. Operando normalmente esses botões. Eu gostaria de ter trocado, viu. Mas eles estão operando satisfatoriamente. Menu. Entrada de áudio e vídeo, né. Botão de liga e desliga. Tá aí. Isso é... Eu acho que eu não vou fazer mais um... Eu não vou fazer um teste de áudio e vídeo. Vamos fazer um teste de áudio e vídeo. Vamos fazer, vai. Não custa nada. Bom, vamos apertar aqui áudio e vídeo. Opa, apertei o menu. Ó, de vídeo. Tá aí, ó. Funcionando perfeitamente. Perfeito. O channel não funciona, claro, né. Tá aí. Eu acho que com isso fica testada, né. Legal. Eu acho que essa televisão aqui foi uma das que... Mais a diferença de antes e depois. Apesar da parte eletrônica dessa TV não está ruim. Ela tá com solda fria, tudo, né. Mas... E tinha alguns capacitores... Tinha um capacitor, né. Que tava meio ruim. Mas o restante eu fiz mais por desencargo de consciência, né. E tá aí, ó. A televisão ficou legal. Muito bacana. Ela tem uma imagem muito bonita. Bem clara. O brilho dela é bem... É bem interessante, né. Contraste também. Televisão muito boa. Muito legal. Gostei. Ela vai ficar aqui comigo, né. Mas como eu falei. Se alguém quiser pra doação aí do canal que estiver assistindo o vídeo. É só entrar em contato pelo e-mail. Vou deixar aí na descrição. Tem que ser pelo e-mail na descrição. Não adianta no Facebook, no... Ou pelos comentários aqui. Eu não respondo essas questões. É só por e-mail mesmo, né. Mas tá aí. Se não, eu vou deixar ela aí guardadinha aí. Essa televisão eu não pretendo vender, não. Pelo menos por enquanto eu vou tentar achar um local pra ela, né. Mas tá aí. Eu gostei bastante dessa TV. Achei uma imagem bonita. E... Ficou muito interessante o antes e depois dessa TV aqui. E é isso aí, né. Como sempre, falei aí nos comentários. O que vocês acharam dessa TV. Se vocês já tiveram. Se vocês conhecem esse modelo. Se vocês gostam dele. E eu vou respondendo aí conforme possível, né. Tá bom, turma? Então, até um próximo vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado desse aqui, tá bom? Valeu e um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.